Santo, Santo, Santo Os céus e a terra Proclamam, proclamam a vossa glória Osana, 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 Osana No alto dos céus Osana, 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 Osana No alto dos céus Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Medito o que vem Em nome, em nome do Senhor Osana, 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 Osana Osana, Osana, Osana No alto dos céus Osana, 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 Osana Osana, Osana No alto dos céus Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Amém